Música Automaticamente, quando ela escuta Já querem dançar, ela fica maluca Automaticamente, quando ela escuta Já querem dançar, ela fica maluca Vou botar a mão no dinheiro, e vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda É o bonde do peitê, agora não precisa de ver Porque já vive no automático, pensa que eu não sei Mas quando eu tô problemático, vem que eu avisei Essa cintura de elástico merece replay E eu acho isso fantástico, eu já vi Me amei, me amei, me amei Automaticamente, quando ela escuta Já querem dançar, ela fica maluca Automaticamente, quando ela escuta Já querem dançar, ela fica maluca Automaticamente, quando ela escuta Já querem dançar, ela fica maluca Automaticamente, quando ela escuta Automaticamente, quando ela escuta Já querem dançar, ela fica maluca Vou botar a mão no joelho, e vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda É o bonde do peitê, agora não precisa de ver Porque já vive no automático, pensa que eu não sei Mas quando eu tô problemático, vem que eu avisei Essa cintura de elástico merece replay E eu acho isso fantástico, eu já vi Me amei, me amei, me amei Automaticamente, quando ela escuta Já querem dançar, ela fica maluca Automaticamente, quando ela escuta Já querem dançar, ela fica maluca Automaticamente, quando ela escuta